Fala rapaziada de tranquilidade mano, esse react era pra sair ontem, mas não saiu porque eu tava cansado, mas eu esperei pra ver com vocês juntos aqui, tá ligado? Nosso date, tá ligado? Ah amor, vamos sair, qual que é o date? Vamos ver o clipe novo do cello, porra, poucas ideias deluxe, foda-se, dá uma piranha Assiste um moleque mudando de vida, lá na quebrada tava a mão sofrida, Deus não escolhe quem tá preparado, mas ele prepara quem é o escolhido Muito dinheiro pra poucos amigos, ainda não tenho, mas eu profetizo, a longo prazo quem que tá melhor? Quem quis o pão ou quem quis o trigo? Bebê! Mano, é o mesmo som velho, mas tipo, só com a estética diferente, tipo o som do Dereck que ele fazia, tô usando o Dereck como referência porque tem vários sons que, não, o Dereck não, tipo o Freud O Freud tem muito som que ele faz tipo, o mesmo som com estética diferente Mano, se não tivesse o nome do Ritro Boy aqui, eu nunca ia jurar que era o Ritro Boy, mano Que tá diferente, ó, diferente pra caralho Mano! Mano, eu admito, eu não tenho limite, até pra ir lá, padaria que é rua de baixo, eu confesso que eu tô usando o Greg Nega não para, eu não me comparo, eles ainda não tem meu pique Do tipo de boy que tem a melhor chuteira, mas nunca vai ter o meu apetite Entro com o Garrate no campo de barra, é fato, é só olhar pelo meu lado Hoje eu não quero que ninguém me entenda, quando eu falava eu não era escutado, tá? Esse áudio que eu carrego no meu peito me destrói, eu não consigo saber como ele chegou lá E vários vilão tô pagando de herói Poucas ideias, ideia é pouca, tenta me parar tipo da nã na gota Tentou me parar, mas não conseguiu, peixe nunca vai ter tubarão na boca Eu lembro de todos os dias de corre, eu lembro de todos os dias de sola Mas sigo no jogo, uma mentira Tá, mas a gente tem que admitir aqui, tá da hora o som, mas a primeira versão é melhor Vocês tem que... não tem... Se for o mesmo som na estética diferente, tá da hora, mas a primeira... Mano, que camisa foda, mano, essa aqui é da Siena, velho Foda, mas temos que admitir, temos que concordar aqui A primeira versão é melhor, em questão do beat Organizada vai fazer centavo virar dólar Todo dia eu tô plantando a semente Todo dia fazendo diferente Tentando deixar pra trás essas merda que eu percebi que não me leva pra frente É poucas ideias, pega a visão que ela tá gratuita Vários moleque bom achando que é baroca Porque vários baroca acham que é zica Poucas ideias que eu não sou receptivo Os onze na taca eu tô ofensivo Noventa minutos de jogo e eu trato cada um deles como decisivo Minha vida não firme essa trilha sonora Dona do círculo que o palhaço chora E eu não quero nem mais nem menos que exercer meu direito de fazer minha copa Assiste o moleque mudando de vida Lá na quebrada tava uma sofrida Deus não escolhe quem tá preparado Mas ele prepara quem é o escolhido Muito dinheiro pra poucos amigos Ainda não tenho mais o profetizo A longo prazo quem que tá melhor Quem quis o pão ou quem quis o trigo Muito bom E assim que cê faz trap E assim que cê faz trap Mano Rapo reto Eu posso falar que esse É um dos melhores sons do Derick Mano Tô com o Derick na cabeça Acho que é porque eu vi uma apostagem sobre ele Esse é um dos melhores sons do cello Não sei se ele tá fazendo tipo o Freud O Freud tem um monte de versão Da mesma música Só que tipo Como que eu tô usando o Freud como exemplo Porque o Freud tem isso Ele bota um som E aí ele bota Sei lá Samba Pagode Metal Trap Plug Da mesma música E é muito foda isso Se ele for Querer Ir nessa brisa Da hora Tá da hora Mas Eu como bom apreciador De cello Do som dele A primeira estética tá melhor Mas Diferente Se essa for a proposta Da hora demais Eu curti Clip da hora Casão Geral reunido aqui Tá ligado Só os passa Da hora Curti Ficou da hora Ficou da hora Papo reto Espero que vocês tenham gostado Se você gostou do som Deixa seu like Se inscreve no canal Comenta algum som aí Que você quer que eu veja aqui Tá ligado E é isso Tamo junto É nóis Valeu rapaziadinha Fui